Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, eu me chamo Fernanda e me chamo Vitória E hoje a gente veio trazer pra vocês mais um desafio do Eu Nunca e Eu Já E esse desafio, gente, é um desafio que vários YouTubes fizeram E todo mundo tá gostando demais, tá no mundo e pediram pra mim trazer pra vocês E hoje a gente veio trazer pra vocês Você queria muito esse vídeo E aí nós tá com esse vídeo aqui Vamos trazer esse vídeo, né? Então gente, já vou falando já Pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal Suba o seu like Gente, por favor, que muitas pessoas falam que você é inscrita Mas não, não é, só dá a palavra, tá bom gente? Gente, por favor, se inscreve aí que não adianta falar e não ser inscrita Deus tá vendo, Deus castiga Pelo amor de Deus, ajuda nós aí E seja nos comentários Se Deus considera, você fica um aqui embaixo, né? Seja, gente Vocês já sabem E chega de papo e bora pro vídeo Gente, a produção aí vai falar algumas palavras, né? Algumas palavras que nós vamos responder Se eu nunca E eu já Então vamos lá, produção, pode começar Você já comeu pimenta? É, sim, claro Fez duas vezes Não, eu não, gente Porque Olha aqui Eu Deu uma falha aqui Deu uma falha Eu vitorei Esse daqui, olha É Por aqui Criança, gente Criança Eu já Duas vezes, né? Porque, sabe? Coisinha normal de Eu já Eu já, né? Eu nunca, Vitória Não, eu já Eu nunca Eu nunca Porque A gente tem pimenta na minha boca E eu, gente Porque, sabe? Coisas de pai Pai fica enfiando a pimenta na nossa boca Pimenta biquinha ainda Eu sofri muito Eu virei vermelha Eu virei pimentão E nem parecia que eu tinha corrido, né? Vamos ver, gente A Fernanda já adora pimentão Fome Ah, pimentão perde, né, gente? Então, vamos lá Você já fez xixi na calça? Já Eu nunca, gente Eu já, gente Eu vou explicar o contigo da Vitória Talvez de fazer, não Então, por quê, gente? A Fernanda riu muito Eu falo não, gente, né? É, quer dizer Não, também Eu ri muito, né? Porque eu tinha muito menina E aí, eu fiz xixi na calça E olha só o que aconteceu Nesse dia, gente Esse dia A gente tava voltando de Vitória Aquele vídeo que eu fiz pra vocês A gente tava voltando de Vitória A gente tava no trem E a Vitória molhou Molhou o banco Molhou o chão E tipo, foi a maior loucura lá Deus é pai Graças a Deus que ninguém viu Não só Não, não é culpa minha Só quem ficou do nosso lado Só que a Fernanda, ela Que a Fernanda, ela Feitou com a filha Então Eu nunca E Vitória Já Vitória sim já Mas o motivo dela Já tá explicado Você já comeu comida japonesa? Eu já Eu nunca Gente, não Mas é sério Um japonês é muito ruim Eu tenho uma colega minha Que ela também é youtuber Saro Um beijo pra você, tá? E nesse caso É a Saro Nesse caso Comida japonesa Ela ama Sinceramente Ela ama Eu odeio comida japonesa Uma vez eu comi Eu tenho que ir pra ela Tipo Nesse caso Gente Tipo assim Oi banheiro Tudo bom? Como é que você vai? Tipo isso Pera Pra próxima Você Já fez cocô na calça? Tem que ir pra lá Eu nunca Porque a pessoa Ela tava Ela tava Grande E fez cocô Não, não era grande não Gente Era assim gente Eu tava Não Era assim gente É Ela tava com dois barrigos Ela fez oia E aí Tava com o pé Tava com o pé Ela fez cocô Pera aí Peraí Ela fez cocô Ela fez cocô Ela fez cocô E a Pretoria me joou No trem A Pretoria me joou Mas peraí Gente É explicação Eu era pequena Tá bom Não Eu era pequena Eu era pequena Eu tava no aniversário Que menina De neve anos Eu só teve De neve anos Ô gente Ela tava muito grande Não Mentira É verdade Você já vomitou na escola? Eu já, por causa... Eu nunca. Não, eu já, mas não era assim uma coisa, não, nesse momento. Mas eu nunca. Eu já, por causa, mas foi só uma vez, graças a Deus, em todas essas pessoas. Eu nunca, gente. Eu morro de noite, as pessoas que ficam... Por causa da minha sala que eu fico, sabe, minha barriga fica acelerada, mas eu não fiz, não. Uma vez eu só fiz isso porque minha mãe, né, a produção, me obrigou a comer salsicha, eu tenho leite de salsicha, e foi lá, as coisas que estavam pra fazer da minha barriga, eu fico leite, né, de manhã, na minha escola. Eu tava no pedacinho das mães, é das mães, sim. Ô, gente, aqui... No caso do promotor, ele tava com o pai. Ô, gente, aqui no colégio da minha escola. Ô, Brisa, não tem que falar de colégio da escola, você tem que filmar aquela, não. Não, porque ele, ele, ele dormitou, só que, né, gente, contado mesmo. Vamos lá, você já engoliu chiclete? Engoliu? Eu nunca. Vitória, ó, parado pela mentira. Sempre. Engolam muito chiclete. Sempre quando eu dou chiclete pra ela, você fala que quando eu nem engolir sem querer. Quando eu nem engolir sem querer. A minha dona, eu dou um chicote. Porque eu... Eu não, é... Porque eu... 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 Você já peidou em público? Gente. Eu... Eu nunca peido em público. Eu nunca pego. Eu pego em público. Eu pego em público. Eu já pego em público. Eu pego em público, dame pouco. De pego em público. Vitória sempre é eu. Fernanda também. Não, porque eu não volto desse jeito, porque eu tenho brincadeira. Então Vitória já é o novo. E a verdade é que a gente não aceita um dia. Você já dormiu sem escovar a dente? Gente, eu sou dessa assim. Nós não podemos, né? Porque principalmente quando a minha mãe tira ela faz x de dente. Gente, eu não escovei dente, mas não deu barato. Não, mas é sério gente, não é bom a gente escovar a dente, porque tipo, é assim, e dá muito caro no dente. E quem sofre depois da sua mãe e seu pai é o responsável por você ficar pagando muito caro pelo seu dente. Então tipo, não é uma boa causa não. Vamos para a próxima posição, vai. Você já colou na escola? Gente, mas é sério, professora... É, isso não é para Vitória. Não, Vitória não é assim, porque o dela é marcado, ela também não. Mas por favor, as minhas professoras, por favor, vão cortar. O meu nunca, gente. Gente, mas era só, não ele prova, porque prova não se faz isso, tá bom? Então, você pode não saber... Mas é de prova a pergunta. Mas, mas mesmo assim, gente, prova não depende da gente. Então, eu nunca coloquei prova, eu sonhei o tipo da ciência, que é normal. Gente, eu nunca, tá? Eu nunca. Vitória, eu não entendi isso, Vitória não entendi isso. Já grudou o chiclete no seu cabelo? Então, né, a Vitória, eu nunca, graças a Deus, com toda essa... O chiclete, ela ficou muito nojo. Vitória, você fez, tá? Não, 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 não. A Vitória, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. A Vitória é a sua. Deixa eu falar. Porque, mas. A minha Vitória fica falando. Sim, não, Vitória. Porque é, não, não. Eu fico assim, daí então a... olha lá gente o que aconteceu? o que aconteceu? cortou o cabelo? não cortou meus amores se vocês gostaram do vídeo dê seu like gente por favor deixa eu falar não dá gente nossa dá muito seu like tá? muito 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 tá meu negócio de promotora se você fala que é inscrito e não é inscrito gente por favor não fala mentira tá? o coração da criança o coração da adolescente não 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 você mesmo cheiro de novela então gente por favor se inscreva nesse like meta do ano mil likes eu sei que a gente é capaz eu sei que a gente aguenta não são doze meses da toa não gente bruto de sabedoria pronto vamos lá não você gostou do vídeo? deixa o like inscreva no canal tá bom? e deixe nos comentários aí tá bom gente? que gostei da sério tchau tchau tchau